Música Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Diretamente aqui do ginásio de Centro de Formação Olímpica Na cidade de Fortaleza do Ceará Vou conversar agora com o Andrazinho Nogueira Que lutador de MMA né Andrazinho Lutou lá fora, fez duas lutas Onde que foram as lutas suas? Foi na Rússia, foi na Bélgica, onde que foi? Foi na Áustria né Em Viena As duas lutas pelo evento russo ACBMMA Que é hoje considerado o terceiro maior evento do mundo Aí atrás do Bellator do UFC E como é que foi lá? Você fez dois combates O primeiro, como é que foi o resultado? É na verdade eu sou aqui de Fortaleza De Kalequi né Mas treino também na Tinogueira no Rio E acabo fazendo geralmente os meus campos né Ano passado eu fui campeão de um torneio na Europa O Hit FC No qual eu fiz o camp na Tinogueira Depois fui lá pra Europa Na Frota Ti Continuei lá E venci esse torneio na Europa Duas lutas na mesma noite E sendo considerado hoje o número um do ranking europeu na categoria de 70 kg E quando foi em janeiro eu fui convidado em cima da hora Pra lutar o ACBMMA E faltava três semanas Foi na véspera do Réveillon ali Eu fiquei na dúvida Acabei aceitando no começo do ano E tive três semanas Pro evento No qual eu consegui ir lá e vencer por decisão unânime Da arbitragem Da comissão inglesa né De juízes de MMA E aí o evento acabou Como era um atleta que eles tem uma equipe A Bear Cut Clube Bear Cut de MMA E esse atleta que eu lutei era dessa equipe deles E eles acabaram revertendo o resultado pra não contar E novamente agora em maio Me chamaram também Faltando três semanas novamente Eu como guerreiro mais uma vez fui Treinando, tô aqui no estado Eu tenho um projeto social Chama Luta pela Vida Há nove anos Então já tem um atleta meu Hoje competindo aqui de faixa preta O Marcelo Marques né E tem outros atletas aí E também no MMA Então eu treino com meus alunos E lá no interior Também já tô formando um grupo lá Num projeto Então assim Eu me virando Da forma que deu Acabei indo lá lutar E foi por decisão dos hábitos Que dessa vez deram pro meu oponente Você ainda teve chikungunya né Tu pegou uma doença braba Ainda consegui Me recuperar dessa chikungunya Fiquei mal né Alguns dias não pude treinar Então assim Eu fui guerreiro Eu tenho um sabor da vitória De ter participado Felizmente o resultado lá Pra ganhar dos russos lá Ou ter que nocautear Ou finalizar Eu não consegui Mas Se for querer ganhar por ponto Os caras já revertem o resultado É muito difícil É complicado E quando eu ganhei por ponto lá Já reverteram E acabaram também Me prejudicando Até nesse evento Agora também financeiramente E tiraram também os hábitos Que te deram a vitória Isso é que eu achei engraçado Vamos chamar hábitos da Inglaterra Pra ser isento Aí os caras dão vitória E falam Não, não, não Agora vamos dar no contest E muda o resultado Exatamente Assim é mole né É bom demais O atleta deles perde Eles vão lá e anulam o resultado Por exemplo Eu perdi agora Eu pra mim Eu acho que eu não perdi Então se eu pegar uma comissão brasileira Julgar a luta contrária Eu posso ir lá e mudar o resultado Com certeza Eu tentei ver a luta E os caras editaram a luta Então quer dizer Não tá a luta inteira Pra você poder ver a pontuação né Exatamente Eu acho que já de má fé Já colocaram só uma parte da luta Pra deixar a luta um pouco Sem ter essa definição De um novo julgamento Não dá pra ver os pontos Não dá pra ver Muito rápido né Exatamente Eles editaram Mas é assim mesmo O cara além de lutar Contra a falta de dinheiro aqui no Brasil O cara luta com a dificuldade Viaja Chega lá tem que lutar contra o cara E ainda lutar contra a arbitragem Isso é muita luta É difícil Mas a gente é brasileiro E tá aí pra representar bem o nosso país Eu acredito que tem outros eventos aí Que possam surgir né Tem um BRAV lá nos Emirados Árabes Tem um UFC E eu particularmente Me desencantei um pouco com o ACB Por verificar essa questão dos atletas deles Diferente de outros eventos Que não possuem os seus atletas O ACB tem os seus atletas Então acaba querendo beneficiar esses seus atletas Tem aposta Tem muita coisa Tem patrocinador Você quer agradecer algum patrocinador Alguém que te apoia Com certeza A cidade de Viçosa Ceará Prefeitura lá Que tá me dando suporte Que tá Eu tô lá trabalhando Também desenvolver um projeto social lá Então a cidade de Viçosa Em primeiro lugar E todos os outros Que sempre tão aí comigo Que são vários Eu só tenho a agradecer E a torcida aí Que é grande Obrigado Valeu então É isso aí Campeonato Brasileiro De Jiu-Jitsu Profissional Diretamente aqui do ginásio Do Centro de Formação Olímpica Cidade de Fortaleza Ceará Boa Cidade de Fortaleza Cidade de Fortaleza